Fala rapaziada, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível deixa o like e compartilha o nosso canal e se tiver interesse estamos na nossa quarta ação, onde por apenas R$36,00 você concorre a um GoPower completo com suspensão fixa legalizada e também se tiver interesse eu já abri a quinta ação, onde por apenas R$15,00 você concorre a um iPhone XR ou a um Pix de R$2.800,00. Galera, vou falar, hoje já sei que alguém vai chiar alguém vai falar alguma coisa, sempre vai ter algum proprietário que outro que não vai gostar mas como eu sempre digo, não é querendo diminuir o sonho de alguém, dizer que o carro do fulano não presta é falando geral, não é se tu se dá bem com o carro, se o carro não te deu problema e tal, beleza, tranquilo mas é a minha percepção dos fatos. Vou falar hoje pessoal sobre Fusion Hybrid o Fusion híbrido, ele começou na segunda, porque eu digo entre aspas segunda, porque o Fusion, o Fusion 2009 modelo 10 até 2012, ele nada mais é do que o Fusion 2006 com facelift, apesar de que o carro ficou muito mais moderno eu acho esse carro lindo até hoje, é uma inovação, foi um baita tapa no visual, mas a carroceria é a mesma do 2006 então por isso que eu digo entre aspas geração 2, mas é aquele Fusion lançado em 2009, modelo 2010 mas não é o Fusion em si pessoal, o Fusion em si tem bastante comentário meu, até quero fazer mais vídeos falando é um carro que eu gosto bastante, tem sim a manutenção cara, mas já tive diversas experiências com o EcoBoost com 4 cilindros, vários, 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 com o V6 também, mas aqui eu vou falar sobre o Hybrid pessoal o Hybrid ele começou em 2010, foi até 2012 e depois teve também na carroceria, aí sim uma carroceria nova no Fusion que veio em 2013 em diante, que foi o carro até agora 2018, quando foi encerrado, 2018, 2019 quando foi encerrada a produção do Ford Fusion o motor Hybrid, mas eu vou focar principalmente no 2010 a 2012, que é um carro que hoje em dia ele custa muito pouco ele tem essa tecnologia híbrida e tal, ele custa muito pouco pessoal, o Fusion, é um carro muito completo, desde as versões de entrada com motores 4 cilindros da gasolina e também é um carro que tem uma manutenção cara, quando eu digo cara, é cara porque as vezes o pessoal fala em Citroën C4 e acha que é caro, o pessoal as vezes fala em Civic, acha que é caro, diversos outros carros aí da época aí e o pessoal acha que é caro, mas não, o Fusion realmente ele é mais caro, parte de suspensão dele é mais caro ele é um carro caro de manter, não é um carro barato não, eu digo, eu arrisco a dizer pra vocês assim que ele é até mais caro do que o Jetta, que eu sempre falei pra vocês aí né, que o Jetta apesar de eu gostar muito ele tem parte de suspensão cara, eu arrisco a dizer que o Fusion é mais caro sim e se comparar com o nosso Azira, que a gente tinha até então, nossa, é maior ainda o salto, tá então pessoal, ele sim é um carro de manutenção cara, mas os veículos com motor híbrido que ele tem um motor sim a combustão e tem um motor híbrido eles tem um custo de manutenção ainda mais elevado em questão das baterias se tu tiver algum problema então quando a gente fala, eu falei no vídeo que eu vou focar nos 2010 e 2012 justamente por ser mais velho e por ser mais barato, correto? então quando a gente fala aí de carro aí com 12 anos de idade, 10 anos de idade um carro que ele tem uma tecnologia já antiga, porque essa tecnologia híbrida ela foi evoluindo com o passar do tempo, mas lá num carro de 10, 12 anos ela já é uma tecnologia bem ultrapassada então quando a gente fala num carro desses, é uma tecnologia antiga, é um carro que o valor de mercado dele é baixo e é um carro que por si só, para o padrão Brasil, ele já tem um custo de manutenção elevado então você soma todos esses fatores, idade, custo de manutenção elevado o mercado desse carro nas versões V6, 4 cilindros da época, já não é um mercado tão positivo assim nessa versão ainda pior, uma versão que é bem desconhecida, tem gente que nem sabe que existiu esse carro então tudo é contra, tudo joga contra ele a única coisa que joga a favor é aonde é a ideia dele ser bom que é o consumo, realmente o consumo desse carro é bom um consumo aí que ultrapassa até os 15 km por litro não vou informar com precisão aqui essa informação mas é um consumo aí muito bom, muito interessante só que pessoal, ele tem, ele paga o preço por isso quando eu digo que ele paga o preço é literalmente pessoal porque uma bateria dessas custa no mínimo 10, 15 mil reais para um carro que vale 30 e poucos, 40 mil tem gente que diz, ah, mas daí dá para usar se der problema dá para usar a bateria sem a bateria, dá para usar só no motor a combustão será mesmo? porque as pessoas que eu ouvi falar até então ainda não tiveram problemas, isso há anos atrás não tinham tido problemas com o carro mas aí eu te pergunto, vale a pena? aí o consumo vai ser astronômico porque são baterias pesadas, né? então o consumo na combustão vai ser mais pesado eu não sei se o carro vai funcionar literalmente normal, sem nada, sem nenhum impedimento mas eu penso assim, será que vale mesmo correr todo esse risco para um carro já com seus 10, 12 anos um carro que tem as versões aí V6 claro, o V6 é um carro que gasta bastante o próprio 4 cilindros, ele não é econômico mas aí eu começo a pensar se você está atrás de um carro desses por economia cara, vai em outro carro não vai nesse Hybrid porque há chances de dar alguma coisa errada para um carro que não custa tanto um carro que já tem certa idade um carro que hoje em dia nos Estados Unidos é descartável um carro desses aí Fusion Hybrid, 10, 12 anos, 13 lá é um pouquinho mais velho já, né? mas já começou acho que em 2008 essa carroceria é descartável para eles então eu acho que, pessoal não vale a pena a dor de cabeça se você quer comprar por economia vai num carro mais econômico, tá? não faça burrada de cair num carro que você não sabe quem que vai mexer nele corretamente porque é um carro que para manutenção aqui no Brasil com esse motor Hybrid vai ser complicado, né? se tiver que fazer alguma manutenção nisso aí nessas baterias aí, trocar a bateria vai ser caro então eu não vejo nada que valha a pena a não ser o consumo mas até quando ele vai estar funcionando? é isso que eu me pergunto se você quer um Fusion porque você gosta do carro então vai no 4 cilindros vai no V6 você sabe que a manutenção vai ser cara você sabe que o carro tem um consumo alto de combustível mas pelo menos você não está caindo num carro que ninguém vai querer porque o carro é elétrico e não é elétrico é híbrido e não é híbrido porque pode dar pau e deixar de funcionar a bateria porque a bateria vai ser metade do preço do carro então vai no tradicional que pelo menos vai ser caro mas você vai estar ciente que se tiver que vender você vai conseguir vender pode demorar também um pouco porque não é um carro tão bom no mercado mas vai ter comércio não queira inventar coisa por uma economia que talvez seja uma economia falha porque o carro pode estar funcionando direito hoje e dali a pouco não está mais essas baterias essas baterias são assim é um carro antigo já é um carro com 10 anos é uma tecnologia antiga é um custo de reparo alto eu digo para vocês sem medo de errar que não vale a pena se você quer um Fusion vai no Fusion com os motores a combustão tradicional não caia nessa de que se der pau nas baterias você vai poder usar o carro de maneira normal porque eu tenho praticamente certeza que não eu tenho certeza que pelo menos o peso dessas baterias e sei lá mais vai aumentar e muito o consumo do carro só na combustão então eu digo para vocês que não vale a pena se você quer esse carro por economia busque outro carro e se você quer um Fusion vá nas versões tradicionais com motores a combustão 4 cilindros V6 2.0 EcoBoost 2.5 enfim e esse carro vendeu tão pouco mas tão pouco principalmente na carroceria da geração 2 que nem tem muito conteúdo sobre ele na internet então eu já peço desculpas mais uma vez se algum dono se ofender com as minhas colocações não é a intenção é apenas mostrar para a galera que na minha percepção não vale a pena porque já é um produto aí de uma tecnologia antiquada é um carro aí com já muita idade pra uma tecnologia dessas é bastante idade então é apenas a minha percepção dos fatos jamais querer rebaixar o bem de alguém a conquista de alguém beleza? valeu pessoal tamo junto forte abraço e aí